O Chá de sempre é o Chá de sempre, o Chá de sempre anda pra frente, não tem medo de ninguém, faz o trabalho e acho que é isso, acho que é uma autoridade que estava faltando. A gente chegou muito novo dentro do UFC, pegava, aceitava a luta uma em cima da outra, tinha vezes que eu tive lesão e mesmo assim lutei, dessa vez agora é diferente. Era pra me ter lutado, do Cigane Vilassi, que eu tive a lesão, não lutei, então acho que esse ano agora de 2014 é o meu ano, é um ano de mostrar pra todo mundo pra que eu vim realmente, entrar entre os top 10, quem sabe aí uma disputa de título, então esse ano eu pretendo agora, a partir de agora, dia 5 de fevereiro, poder sair vencendo e mostrar pra todo mundo que eu vim mesmo pra não ser só uma promessa, mas como se cumprir. Então, na realidade é o seguinte, na realidade o meu treinamento todo continua a mesma na academia do Broncos, o Nima e a chutebox, a gente só dá um, a treinada com a molecada lá, então a minha paração tá ficando muito boa em pé mesmo, realmente, mas assim, eu vim em busca de um nocaute dessa vez, né, dessa vez ficou completamente diferente, busca de um nocaute, mas como eu falei, se não der, se tiver brecha pra eu poder estar finalizando, amém, se não o importante é vencer, não importa como. E aí